Fala galera do Caro Análise, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava vendo aí alguns lançamentos que vão vir para o Brasil, né? De grandes marcas aí. Então, por isso, eu resolvi criar esse novo quadro, né? E quero saber a opinião de vocês ao final do vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse quadro, se vocês querem que eu continue ou não, tá? E no que consistirá esse quadro? A gente vai trazer aí os lançamentos futuros, né? De marcas para o Brasil. E vamos começar hoje por uma marca que nunca apareceu no canal, né? A Fiat. A Fiat anunciou dois SUVs novos, né? Sendo um deles um SUV compacto e o outro um SUV médio. Sendo que o SUV compacto vai ser baseado nesse carrinho aqui, o Fiat 500X. E o outro SUV será baseado no Fiat Toro, certo? Eu vou mostrar imagens para vocês também durante o vídeo. Mas, antes disso, já deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito, ativem o sininho e bora para mais esse vídeo aí. Roda a vinheta! Bom, pessoal, então como eu disse para vocês, aqui atrás estamos com o Fiat 500X, tá? Esse carro não existe no Brasil. Lá fora esse carro já existe, tá? E a Fiat pretende lançar um SUV compacto baseado no 500X, tá? Ela não irá trazer o 500X para o Brasil por um simples motivo. Esse carro já está há bastante tempo no mercado, né? Já está até para sair de linha. Então esse novo SUV vai ser baseado nesse carro, tá? Não temos imagens de como ele vai ficar ainda, porque não foram liberadas projeções. Porém, o segundo carro que eu falei para vocês, né? Que será baseado no Fiat Toro, tá? Esse a gente já tem projeções, porque ele veio para o Salão do Automóvel de São Paulo. Bom, então esse SUV compacto que eu falei para vocês, que a Fiat pretende trazer para o Brasil, contará aí com dois motores inéditos aqui no país, né? Sendo o 1.0 Turbo e também o 1.3 Turbo Firefly. Firefly. Fogo voador. E esse motor provavelmente irá equipar também o Jeep Renegade, né? Talvez equipe o Jeep Compass, né? Porque são todos do mesmo grupo ali. E é um motor mais moderno, né? Com mais torque e também mais cavalaria, aliado a um baixo consumo de combustível, né? Motores turbos tendem a ser mais econômicos por conta aí da política do downsizing. O câmbio, infelizmente, não é um câmbio que agradará muitas pessoas, né? Está planejado aí para vir com um câmbio CVT. Infelizmente, o câmbio CVT é aquele câmbio que privilegia conforto, né? Mas abre mão da esportividade, né? Porque você não sente as trocas de marchas, certo? Então, para quem for gearhead mesmo, provavelmente não gostará tanto desses SUVs. Mas, para quem gosta de conforto, com certeza será um excelente SUV. Esse carro ficou sensacional, né? É o SUV que será baseado no Fiat Toro, né? E vocês podem ver aqui que pelo desenho ficou a coisa mais linda, né? O farol ali, como vocês podem ver, fica ali na parte de baixo, né? Igual o Toro. Eu acho que a frente lembra muito o do C4 Cactus, né? A construção que tem o LED em cima e embaixo tem o farol separado, né? E depois temos o farol de neblina ali. Esse conjunto de rodas ficou muito bonito. E esse vermelho, né? Infelizmente, aqui no Brasil, o pessoal costuma comprar mais preto, branco e prata, né? Não compra tanto essas cores diferentes. Mas lá na Europa, o pessoal compra bastante carro em cores diferentes, né? Inclusive, quando eu fui para lá, vi vários carros Nardo Grey. Isso em 2017, né? Pessoal, a projeção é que esses carros aí venham aí num preço entre 80 e 140, 150 mil reais, tá? Não vai ser pouco dinheiro, né? Vai ser bastante dinheiro. Mas, se o carro custar aí uns 120, 130 mil com esse design, eu acho que fica bem bacana, né? Parece um carro muito mais caro. Mas eu, particularmente, acho que esses carros, quando vierem para o Brasil, vão ficar todos acima de 100 mil reais. Afinal, estamos pagando 100 mil reais em Polo Highline, praticamente. Tá difícil. E essa aqui é a projeção do que será o interior, né? Eu acho que o interior não ficou tão bacana assim. Já espero que eles evoluam esse interior, porque a gente não conta com painel digital, né? A gente ainda conta com instrumentos analógicos. Eu acho que isso aí já foi a época de instrumento analógico, principalmente em veículos acima de 100 mil reais, né? Porém, o acabamento ali, como vocês podem observar, é aquele padrão Fiat, né? Já conhecido aí pelo pessoal. Eu espero que ele venha com aquele acabamento emborrachado também, né? Com soft touch. Porém, eu acho que no Brasil a gente não vai ter tanto excesso de soft touch, né? A gente tem muito plástico aqui. E para as pessoas que não sabem o porquê, ah, mas plástico, soft touch, é frescura. Na verdade, pessoal, além de ser mais agradável e também confortável, né? O acabamento em soft touch, ele evita, né? Dificulta excesso de barulho no carro, né? Porque se você pegar dois plásticos, bater um plástico com o outro, vai fazer mais barulho do que você pegar duas borrachas, né? Então, esse é um dos motivos. Muita gente, às vezes, compra uma BMW com 10 anos de uso e não tem barulho nenhum dentro dela. Outra coisa que é legal dizer é que a Fiat pretende atualizar o sistema da central multimídia deles, né? Conhecida aí como o Connect 7. e eles vão trazer, né? A projeção é que tragam o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, né? Que é uma coisa que já está disponível há muito tempo, tá? Muitas fabricantes poderiam ter adotado, já é um padrão que a Apple libera, porém, não sei o porquê eles querem manter no cabo, né? Inclusive, é engraçado que tem carro que tem carregador de indução, né? E pra você espelhar tem que ter o cabo. Não resolve muito, né? Porque se você for espelhar, você pluga o cabo, a indução não tem mais necessidade. E por falar em salão do automóvel, né? Que eu falei pra vocês, esse aqui é o veículo que veio para o salão do automóvel, né? No qual será baseado o novo SUV da Fiat, né? O SUV médio deles baseado na Toro, né? E olha que lindo que ficou. Quebrou. E olha que lindo que ficou, né? E lembrar que se vocês observarem, né? Esse desenho é um desenho de um SUV Coupé, né? Que está na moda aí tendo inclusive vários carros de luxo. esse design, né? Há exemplo Lamborghini Urus que a gente tem um design parecido com esse aí. A Porsche Cayenne tem a opção Coupé também, né? Que ficou muito bonito. Vários veículos Mercedes. E para carros entre aspas acessíveis temos o Nivus, né? Que lembra muito o design desse carro, né? Que tem um caimento ali da parte de trás, né? Sendo um SUV Coupé. E galera olha que lindo a frente desse carro. se vier assim vai ser matador, né? Um carro desse jeito até nessa coloração ficaria legal, né? Eu particularmente se tivesse dinheiro e o motor for bom, né? For agradável teria que fazer um test drive, claro provavelmente pegaria um desse, né? Pena que meu dinheiro não vai dar. E olha aí nessa imagem também, né? Eu acho que ficou muito parecido com o BMW X4 se vier dessa maneira também essa coloração ficou super bacana tomara que eles tragam essas cores diferentes e sejam aí bem aceitas pelo público o primeiro SUV Compacto que será baseado lá no Fiat 500X provavelmente chegará ao Brasil ao final desse segundo semestre de 2021 e talvez esse outro aqui que está na imagem baseado no Fiat Toro chegue ao Brasil no começo de 2022 ali ou até o segundo semestre de 2022 E pessoal como vocês podem observar estão chegando cada vez mais SUVs estamos tendo cada vez menos hatches carros hatches carros sedãs as montadoras estão focando aí nos SUVs que são sucesso aqui no Brasil eles tem esse design aí mais imponente parecem carros superiores bom, então infelizmente para quem não é fã de SUV talvez esses lançamentos não agradem tanto eu particularmente não sou tão fã da posição de dirigir do SUV há exemplo T-Cross que ele tem uma posição de dirigir mais puxada para uma caminhonete mas já gosto da posição de dirigir do Nibus que é um Coupé acho muito agradável fica muito parecido com um carro então eu espero que esses carros por mais que sejam mais altos tenham uma suspensão elevada por conta de serem SUVs que eles tenham a posição de dirigir mais parecida para os carros para mim agrada mais e pessoal como eu disse para vocês digam aí o que vocês acharam desse conteúdo se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo dá um pouquinho mais de trabalho porque a gente tem que pesquisar mais não é aquele contato que a gente gosta de ter com os veículos vocês já viram que eu fiz várias avaliações aqui no canal mas quando chegarem se a Fiat permitir essa concessionária daqui eu não fui ainda na concessionária de Marília se eles permitirem a gente com certeza irá filmar esses carros gravar test drive também se não permitirem a gente vai tentar pedir para a Fiat do Brasil porque tem concessionária aqui que não permite que a gente grave e aí a gente tem que pedir para a fábrica infelizmente tem gente que não gosta de propaganda gratuita ou não confia no produto porque eu vou falar a verdade vou falar o que eu acho do veículo se eu achar que o veículo é bom eu falo que é bom se eu achar que é ruim eu vou falar que é ruim porém não acredito que existam carros bons e ruins existem carros que são bons para alguns públicos e para outros públicos e pessoal antes de encerrarmos esse vídeo vou deixar aqui embaixo as nossas redes sociais acessem lá se precisarem falar comigo sobre qualquer coisa sugestão de vídeo dúvidas problemas com fabricantes né ou qualquer outra coisa é só seguir a gente no Instagram mandar uma mensagem tá e se você gostou desse conteúdo além de deixar o seu like e o comentário considere-se aí tornar esse membro pois temos vários benefícios inclusive sorteios exclusivos para membros sendo que um dos membros aí já levou uma miniatura de quase 300 reais é eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo se vocês gostaram deixem o like de vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho um forte abraço e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri